Na oração que diz a terra, a terra, que é Deus, que é quem o Senhor dá, dá, pregue que a vida é impressão, está, mistérios mil que dizem pé em pé, quem não cuida de si que é terra, a terra, que o alto rei pura falar, amar, é quem assiste ao desvelar, do lado, na morte ao ar não diz a fé, a fé, quem no mundo a mortal ou cura, cura, a vontade de dançar, da grande, da grande, firmar-lhe a vida em atador, com voz velosa que dobrar, da grande, já sei que a flor da forma azul, será no fim dessa chama, a terra, a oração que diz a terra, a terra, que é Deus, que é quem está no contato, é quem não cuida de si que é terra, a terra, que o alto rei pura falar, amar, é quem assiste ao desvelar, lá, lá, da morte ao ar não diz a fé, a fé, quem no mundo a mortal ou cura, a cora, a vontade de Deus sagrar, da grande, da grande, da grande, da grande, já sei que a flor da forma azul, será no fim dessa jornada, não, 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 não. Obrigado.